Eu vou fazer o vídeo Toda vez eu coloco Pra deixar já no ponto do vídeo E não, não tá Seguindo pela estrada aí Na BR Hoje tá um dia lindo, graças a Deus Vou fazer um vídeo pra registrar a viagem E não, não tá Impaciência é inimiga da perfeição A cada 60 km tem um pedágio Pra se pagar no Brasil É incrível A cada 60 km tem um pedágio